Do 42 ao 56, a beleza nos melhores tamanhos, todo mundo já sabe. Nome certo, a Exótica Boutique Moda Grande. E o presente da sua mãe está aqui, certo Carol? Com certeza. Quer deixar sua mãe mais linda, mais elegante, mais moderna? A Exótica Boutique é o lugar ideal. Olha só esse modelo que a Tati está usando. É um vestido bomber que está na última moda. Nós temos também acessórios, clutches, olha esse look como a Tati está elegante. Tudo isso e muito mais você encontra aqui na Exótica Boutique Moda Grande. Que fica no endereço. Na rua Carlos Marques, 1346, no Jardim Bela Vista, com o telefone 3222-3784. Exótica Boutique Moda Grande. A beleza nos melhores tamanhos. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.